Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Méliuz, acabou de chegar aqui, o primeiro cartão sem tarja do Brasil da Méliuz, cartão rosa branco, pode ser seu, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, recebi aqui dentro desse envelope, Méliuz, parabéns, seu novo cartão Méliuz chegou, cartão neste encarte aqui rosa vou deixar aqui até para decorar aqui a mesa, e aí vem dentro deste encarte aqui, desse flyer, vem aqui obrigado por nos ajudar a construir uma nova experiência Méliuz, você é parte fundamental desta jornada que está apenas começando aí tem aqui, gratuito de verdade, sem anuidade, sem gastos mínimos, mais seguro, números somente no aplicativo e sem tarja e com pagamentos por aproximação, aqui as informações do cartão com cashback e experiência Méliuz este aqui é o cartão Méliuz, novo cartão sem tarja da Méliuz, atrás do cartão ele tem o seu nome apenas cartão medido por acesso a soluções de pagamento, que é a fintech que a Méliuz comprou aí aplicativo Méliuz atendimento online, aqui tem o código, identificação, que é um QR Code, que você aproxima a câmera do aplicativo com a Méliuz para desbloquear o cartão, e aí você cria uma senha de quatro dígitos, tá? o cartão é bonito, é um cartão todo rosa em volta, branco com esse rosa mais claro aqui a única coisa que tem no cartão então, gente, é o nome da Méliuz, a bandeira Mastercard, o cartão internacional e escrito seu nome aqui atrás mais nada, o cartão é bem clean, né? cartão mais leve também bem, para adquirir o cartão Méliuz, basta você abrir uma conta Méliuz e solicitar o seu cartão é bem simples, fácil e eu vou mostrar o aplicativo para vocês da Méliuz, veja se você abrir a conta e não for aprovado no crédito, basta você ir usando a conta e movimentando a conta da Méliuz o cartão de débito ou pré-pago que você receber vai ajudar você, no caso, com a Méliuz a reconhecer você como cliente criar o seu score interno com a Méliuz, tá bom? na página principal da Méliuz, você encontra, por exemplo lojas com cashback online nota fiscal, gift cards cartão Méliuz, é aqui que você vai clicar para solicitar o seu cartão Méliuz empréstimos, ok? logo abaixo você vai ver aí, área pix, indique amigo, recarga, empréstimos, ajuda, bitcoin, extratos aí logo abaixo também, você vê aí o pop-up das lojas que estão em destaque com a Méliuz inclusive para o que você invista em bitcoins a partir de um real na aba cartões aí, você vai encontrar o que? o cartão seu bloqueado o seu cartão virtual que você criou e caso seja um cartão de crédito, você vai ver o seu limite também disponível, tá? em pix, você pode fazer a transferência de pix para qualquer pessoa que tenha também a chave pix alguma das chaves, né? em bitcoin, você pode comprar aí bitcoin a partir de um real neste gráfico que você está vendo aí ele deu uma melhorada na data do dia 12 para o dia 13 o bitcoin subiu, né? você viu esse gráfico assim, né? e no finalzinho você está vendo essa alavanca aí do bitcoin porque ele cresceu, tá certo? aí no caso eu comprei 20 eu comprei 25 reais de bitcoin e estou ganhando nesse momento um real e 51 centavos, tá? houve um crescimento bitcoin então por isso que eu estou com esse crescimento aí de um real e 51 centavos e extrato tem as suas movimentações aí caso você queira acompanhar também a sua movimentação, tá bom? não sei se você já conhece o nosso blog nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal altarendablog.com.br eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis as informações quentinhas para vocês clique aí e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também na parte de gift cards iFood 1,5% Uber 1,5% cashback também Playstation Store 3% e você vai navegando aí e vai verificando qual é o tipo de gift card que você gostaria de comprar e dependendo do gift card vai ter aí 12, 13% então tem para todos os gostos de gift cards aqui então se você procura alguma coisa que é bem interessante antes de você comprar verificar se tem à disposição aquele gift que você está buscando Sem Parar, por exemplo 5,5% também a tag do Sem Parar então tem tudo aqui na Melius e com cashback ainda além das lojas parceiras que você ganha muito cashback então por exemplo a Multilaser está dando 10% de cashback era 2,5% então tem bastante cashback aqui na Multilaser basta você clicar em ativar a oferta que você receberá esse cashback e fazer a compra do produto que você recebe o cashback aqui então gente esse daí é o novo cartão Melius agora Leandro como que eu faço para passar na maquininha? não tem mais tarja então como que você vai fazer? você vai inserir o cartão apenas o chip ou pagar por aproximação lembrando que quando você tem aqui o cartão da Melius você de cara já pode cadastrar ele na carteira da Google que agora é a carteira Google que chama e tanto o cartão físico como o cartão virtual você pode cadastrar ele na carteira do Google e você pode pagar por aproximação também através do Google Pay com o seu cartão Melius então é bem interessante antes do cartão chegar você já pode pagar por aproximação também usando a carteira Google bem legal mesmo essa carteira inclusive a Melius faz parte aí do Google Pay agora a carteira Google não tem anuidade não tem taxas não tem tarifa tanto a conta quanto o cartão então não se preocupe com isso tá ok? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos nos abraço então Carolina Pinheiro um grande abraço Marcos Cruz um grande abraço Eunice Betânia um grande abraço Neylas Vilas um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus E aí um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço Legenda Adriana Zanotto